Já tem em casa a mulher que doou o rim para o marido, vítima da cerveja contaminada da Bacher. A doadora comemora o resultado do transplante e celebra a recuperação do companheiro. Vamos ver, que legal! O reencontro entre o casal Flávia e Cristiano, ainda no hospital, depois da cirurgia, foi emocionante. Ele passou por um transplante de rim doado pela própria mulher. Flávia já recebeu alta e está em casa. A operação, realizada em um hospital particular de Belo Horizonte, foi um sucesso. Eu estou até estranhando porque eu estou bem demais. Também a felicidade de poder ter cumprido essa missão tão bacana, que é de ver o Cristiano bem, de ver ele com o rim. Saber que o rim funcionou exatamente no minuto que ligou, ele já conseguiu urinar. E ele está passando muito bem. Isso deixa o meu coração realizado. A expectativa agora é pela volta para a casa de Cristiano Gomes. Depois de deixar o centro de terapia intensiva, ele já está no quarto e apresenta melhora nos resultados de laboratório. Segundo os médicos, ele está disposto e muito bem-humorado. Fiquei extremamente feliz porque ele está passando muito bem, muito bem mesmo. E o que me chamou a atenção nele é a cor, a cor da pele. A pele já não tem mais aquela cor amarela, já tinha um aspecto rosado que é de saúde. Então, assim, no momento da ligação, dessa ligação dos rins, já a cor dele mudou, a vitalidade, a disposição. E ele me falou, você acredita que hoje eu estou sem enjoo no dia seguinte? Porque ele não ficava nem um dia. A doença renal, ela traz vários sintomas, né? Então, ele tinha enjoo todos os dias, cansaço todos os dias. E isso no dia seguinte ele já não estava mais sentindo. Depois de ingerir cerveja contaminada com o anticoagulante de etilenoglicol, Cristiano ficou internado por 71 dias. O professor teve sequelas neurológicas e renais. O transplante foi a solução encontrada pelos médicos. Depois de fazer os testes, a esposa dele descobriu que era compatível e decidiu fazer a doação de um dos rins. Além de Cristiano, outras 41 pessoas tiveram complicações e 10 morreram após consumirem cervejas da marca Belo Horizontina, da empresa Bacher. Elas foram contaminadas por duas substâncias tóxicas, mono e dietilenoglicol. 11 pessoas, entre sócios proprietários e responsáveis técnicos pela cervejaria, foram denunciadas pelo Ministério Público. Para as vítimas, independentemente da decisão da Justiça, nada desfaz as sequelas deixadas pela intoxicação. As vidas que foram perdidas, as sequelas que ainda ficaram nos outros pacientes, isso tudo dói muito, dói muito na verdade, sabe? Eu me pego várias vezes até chorando, por causa... a gente formou uma família, é um núcleo agora, né? A família das vítimas estava aqui, a gente sempre está junto, conversa, e realmente é uma dor muito forte, que justiça nenhuma vai reparar.